Humildade. Eu sou a virtude em forma de humildade. Eu não busco mais ter importância. Eu não quero ser mais importante. Eu domino meu orgulho. A vaidade não me domina mais. A arrogância não faz parte de mim, pois eu domino meu orgulho. Eu não quero mais controlar as coisas e as pessoas. Eu acolho as pessoas em seus defeitos e suas falhas. Eu aceito os percalços da vida. Eu domino meu orgulho. Não busco o reconhecimento. Não busco o aplauso. Eu domino meu orgulho. Eu não uso comunicação violenta. Uso a brandura para falar e tomar minhas decisões. Eu domino meu orgulho. Não me interessa ser o primeiro. Não me importa não ser o melhor, pois eu domino meu orgulho. Eu uso o bom humor para as tragédias da minha vida. O mau humor e o nervosismo não fazem mais parte da minha vida. Eu domino meu orgulho. A voracidade e a gula não fazem parte da minha vida. A ira e a vingança não fazem parte da minha vida. Eu domino meu orgulho. A vergonha e a timidez não fazem parte de mim. A preguiça e a procrastinação não fazem parte de mim. Eu domino meu orgulho. Amo e ajudo meu próximo. Não julgo as pessoas que são diferentes, que cometeram erros, pois eu domino meu orgulho. Trato todas as pessoas com igualdade e fraternidade. Não me sinto humilhado e nem exposto. Nunca. Eu domino meu orgulho. Sou grato pela vida. Eu domino meu orgulho. 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 E aí